A gente falava aqui no programa ontem, um adolescente autista de 13 anos que estava desaparecido. Eu até dizia, gêmeo, pô, vamos fazer uma campanha, vamos fazer uma luta aqui para localizar esse menino. Grava, tira uma foto, volta na rede social, tá? Ontem terminou o programa aqui, eu recebi essa informação que ele teria sido encontrado, né, Júlio? Você tá vendo aí, foi encontrado ontem João Pessoa, o Emanuel Lúcius Cabral, é Xavier, de 13 anos, que estava desaparecido desde a última terça-feira, ele tinha sumido no bairro dos bancários, ele passou a noite no ponto de 100 réis, até ser achado por uma vendedora de açaí. Graças a Deus, meu senhor, o menininho foi encontrado, meu Deus, ó. Ah, tá, foi encontrado, talvez estivesse desorientado, Júlio, saiu de casa, que quisesse voltar pra casa. Ó, coloca pra mim o vídeo do começo, deixa eu escutar aí, vai, 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 vai. Meu filho dormiu ali, ó, jogado no meio da rua, ali. Graças a Deus, ó, essa moça aqui encontrou ele, ó. Jogado, graças, eu tô na graça do açaí. Meu filho... Ô, meu pai do céu, graças a Deus, Deus botou a mão pra gente fazer essa campanha aqui, pra gente localizar esse menino. Eu pensei, eu pensava, onde é que esse menininho tá? Ontem eu falava aqui e dizia, eu pensava, onde é que esse menininho tá? Ele dormiu no ponto de cem réis, tá? Ponto de cem réis a gente sabe que todo mundo anda, tem gente boa, mas tem gente ruim também que anda. Tava lá a Mercedes, quem chegar, ninguém, graças a Deus, Deus botou a mão, Deus coloca anjos. E o anjo pra esse menino foi essa vendedora de açaí aí, ó. Ó, rapidinho, Júlio, rapidinho, essa notícia que a gente traz aqui pra você aqui, você tá vendo aí, tá? Outra notícia aqui, na verdade, que é boa. A gente... A gente... A gente...